A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículos 18 a 23 A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José filho de Davi não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que dia nasceu Nossa Senhora? Não sabemos ao certo. A igreja na sua sabedoria aproveita para celebrar o dia da dedicação de uma igreja lá em Jerusalém e ali começa a comemorar a natividade de Nossa Senhora. O aniversário de Maria é hoje. Mas pergunte de novo, como foi o nascimento de Nossa Senhora? Existem textos apócrifos que descrevem algumas coisas até muito bonitas mas não tem nenhuma segurança de como as coisas aconteceram. Então, para falar do nascimento de Nossa Senhora, o Evangelho que ouvimos fala do nascimento de Jesus. Por quê? A importância dela e a Virgem Maria sabe disso, a importância que adquiriu foi por ter sido chamada e preparada desde a sua concepção para ser a mãe do Salvador do mundo, para ser mãe do Verbo feito carne. Que forma bonita de começarmos essa semana, descobrir o sentido da nossa vida vivendo para os outros, esvaziando-nos de nós mesmos para deixar que a festa maior da vida seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem Maria, na sua natividade, no seu aniversário, ela nos dê esta graça intercedendo junto de Deus por nós. A Virgem Maria, concebida sem pecado, por isso que nove meses antes dessa data nós celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora e as datas são todas aproximativas, são datas comemorativas, não são datas apenas de calendário. E assim, nós queremos agradecer a Deus por ter dado a Igreja à Virgem Maria, por tê-la preparado para uma missão única, insubstituível, como é a tarefa de ser a mãe do Salvador do mundo, do Verbo de Deus feito carne. Palavra de vida eterna. Amém.